Se misturar isso na banana, as farmácias irão falir. Isso potencializou a minha saúde em poucos dias. Essa é uma mistura poderosa. Assista até o final para entender o porquê eu digo isso. A banana é um dos ingredientes dessa receita. Ela tem fonte de carboidratos, rica em fibras. Possui vitamina C, vitamina B6, provitamina A. Rica em minerais como potássio, fósforo, magnésio, zinco. Tanto a polpa quanto a casca de banana contém vários compostos fenólicos, como ácido gálico, catequina, epicatequina, taninos e antocianinas. A banana contém grandes quantidades de compostos fenólicos totais e flavonoides. Previne doenças cardiovasculares, ajuda nas funções cerebrais, auxilia no bom humor, melhora o sono e é benéfica para o sistema digestivo. Já o açafrão da terra. Protege o coração. O açafrão evita o acúmulo de colesterol ruim, o que protege o coração e evita que você tenha um ataque cardíaco ou derrame. Além disso, a ciência descobriu que a curcumina reduz o risco de insuficiência cardíaca. Evita o envelhecimento precoce. Muitos estudos indicam que essas propriedades encontradas no açafrão são atribuídas principalmente aos carotenoides, crocina e safranal, com propriedades antioxidantes e coletores seletivos de radicais livres. Além disso, previne diabetes. Essa poderosa substância também pode prevenir o diabetes em desenvolvimento. Um estudo feito com pré-diabéticos incluiu o extrato de curcumina na dieta por nove meses. Um grupo realmente consumia o açafrano, mas o outro não. Ao final da pesquisa, nenhum dos indivíduos que recebeu as doces de curcumina desenvolveu o diabetes tipo 2. Reduz a inflamação no organismo, usada na culinária indiana, o extrato de curcuma ou açafrano da terra é um tempero com propriedades anti-inflamatórias. E essa substância aumenta a resistência das células aos danos oxidativos, além de reduzir os processos inflamatórios no organismo. Além disso, o consumo desse extrato ainda inibe o crescimento de bactérias, parasitas e fungos, que provocam doenças. Para preparar, basta amassar uma banana madura juntamente com uma cólera de rá de açafrano da terra, adoce com mel e consuma logo em seguida, preferencialmente pela manhã ainda jejum. Essa mistura vai desinflamar o seu corpo.